Incerteza é lua, e numa salvação eu pego, rei em Ti, rei em Ti. Acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, e eu estou aqui com o Flávio, coordenador do Restitui. Flávio, conta um pouco da história desse projeto tão lindo. Olha, esse projeto é uma alternativa para aquelas pessoas que não querem curtir as festas juninas, mas querem ter um momento de comunhão, um momento de paz, um momento perto de Deus. E aí, nós criamos este evento há quase 20 anos atrás e a cada ano ele vem crescendo. É um evento alternativo para quem não curte a folia de São João. Fala um pouco sobre as igrejas que estão aqui. Vieram pessoas de várias partes, não é isso? Fala um pouco desse contato de unir as pessoas de denominações diferentes e cidades diferentes. É, essa é outra característica deste evento, é de confraternização. Aqui nós temos jovens de várias regiões do extremo sul da Bahia, de várias cidades do extremo sul da Bahia. E aqui eles se conhecem, eles fazem novas amizades. Eu já vi histórias de jovens que se conheceram aqui, hoje estão casados, já têm filhos. Então, o Congresso o restitui, possibilita aos participantes este momento de novas amizades, de novos relacionamentos. E dessa forma a gente vai unindo e integrando toda a nossa região. E quais as novidades que vem pela frente para a agravação? Olha, no próximo dia, se não me engano, 24 de setembro, nós vamos voltar aqui ao Senado de Aventos com o pastor Luiz Gonçalves. É um evangelista que viaja no Brasil, falando da esperança de Jesus. Então, nós queremos convidar todo mundo para voltar aqui em entrada franca e a gente vai fazer aqui outra grande festa. Nós esperamos quase duas mil pessoas agora em setembro para a gente comemorar o Festival da Primavera.